Depois marcha forte Agora já não tem mais subida Hã? É... Não... Não... Não, e eu quando venho pra cá, venho de Papai Noel Com a roupa completa Olha isso Derrei a sinteirinha Não, quando você desce, Paulo Você passa a marcha pesada, né? Pra que o balanço da corrente nunca enrosque no raio O que pode acontecer